Um local onde elas podem brincar, se divertir e criar. A Casa da Cultura em Divinópolis foi o lugar escolhido pelos pais para deixar seus filhos durante as férias. Lá, todo o tempo ocioso foi transformado em conhecimento. A ideia surgiu por perceber que no período de férias as crianças às vezes tem pouca opção de atividades e aproveitando os cursos que a gente já oferece na casa. Então é como se fosse uma extensão desses cursos. A casa é tudo de bom, a casa tem atividades muito interessantes, coisas culturais, artísticas, brincadeiras direcionadas. Eu amo esse lugar, amo, meu filho também adora e a gente curte de montão, sempre a gente está aqui. A casa é ampla e cada cômodo é enfeitado de um jeitinho diferente. É impossível não se sentir em casa. No último dia de férias, a garotada encerrou as atividades em grande estilo. Eu brinquei de casinha, fui lá na quadra, brinquei de esquiar, brinquei de casinha. Eu gostei de tocar com a nossa banda também, eu gostei de tocar tambor, pandeiro, essas coisas. A gente tocou a última música que foi muito maneiro. Aqui a gente parece viver em um mundo de fantasias. As crianças têm a liberdade de criar personagens e se divertir com os mais simples objetos, o que faz o dia ficar diferente e as férias muito mais animadas. Deixar que a brincadeira faça parte da vida é um aprendizado de todos os dias. E ver a alegria no rosto das crianças é o que gratifica Mabel. As crianças são muito receptivas e as brincadeiras aqui no ateliê trabalham bastante a criatividade, a espontaneidade e dá tudo certo. A gente separa as turminhas por idade para não haver confronto e tem várias atividades simultaneamente. Então é muito fácil de lidar porque cada um está no seu ambiente. A gente separa as turminhas por idade para não haver confronto e tem várias atividades.